O jovem de 23 anos é conduzido pela polícia após um acidente de trânsito. Ele é o motorista desse carro de luxo, que caiu na vala de escoamento de água de uma estrada perto da rotatória das avenidas Bruno Martini com Magda Piscinati, em Sinop. O motivo é que ele teria tentado atingir policiais militares com o veículo após suposto envolvimento em um racha na estrada de acesso ao aeroporto. Ele teria fugido da PM. Houve perseguição até o local do acidente, onde perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e caiu na vala. O suspeito estaria embriagado. Uma jovem de 25 anos estava com ele no carro. Os dois não se feriram.